O pé é doido, oi da atração que tu fala, né? Sei quem é o dono não, mas tá de paramento, cê tá louco, que idiota Ô, tem uma que eu me acho folgado, mas tem uns caras que eu vou falar com cê, véi Ó, vou furando o cara pra eu caro, não tá nem aí, fio, ó Bom dia, bom dia, rapaziada Dá uma lavadinha, lavadinha não, tirar a poeira, né? Dá uma toca Deixa eu dar uma lavada mais tarde aí Dá pra enxada nela Só pra tirar a poeira mesmo Mas aí, bom dia, rapaziada, Deus abençoe a sexta-feira de vocês aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau